Moradores de Sobradinho reclamam da buraqueira na cidade. O buraco lá na avenida principal, eles cansaram, cansaram de esperar e resolveram tapar. É, com mais ou menos 130, mais ou menos, deixa eu ser exato, deixa eu ser exato, 138 reais. Eles resolveram o que a administração regional parecia não ver. Como é que é? A faixa alerta sobre a cratera aberta há oito meses na avenida principal de Sobradinho. Cansados de esperar por uma solução, os moradores e comerciantes resolveram agir. E assim foi feito. Eles colocaram a mão na massa e taparam o buraco. Custo da obra? 138 reais. 138 reais. Pode acreditar, 138 reais resolvido num problema que poderia causar, talvez até uma tragédia aqui pra alguma pessoa aqui. O buraco é esse aqui, agora em perfeito estado. Ele fica aqui na avenida principal de Sobradinho, em um recuo bem na frente de uma faixa de pedestre e também de uma banca de jornal. Do seu Aires, que teve vários prejuízos, deixou de vender muitos jornais por conta desse buraco, né seu Aires? Tive muito prejuízo mesmo e por causa de vários amigos que ajudou a consertar o buraco e resolveu o problema. E teve muito prejuízo com a população que caiu do buraco, quebrou o carro. Fora que uma senhora que desceu aqui e se machucou, chegou a se machucar também, né? O senhor presenciou então várias cenas aqui? Várias cenas, muitas cenas mesmo. E agora ficou melhor? Graças a Deus, né? Marcos conta que eles chegaram aí na administração para tentar uma operação tapa buracos na região, mas não tiveram sucesso. Constatamos junto à administração que já havia sido feito junto à Nova Cap um ofício requerendo o conserto, o reparo dessa boca de louco. Mas em face da demora, da inoperância por parte do nosso governante, nós resolvemos então fazer essa obrazinha aqui, né? Como vocês já viram aqui, e para tentar resolver esse problema aí. O povo comemorou mais um, dois, três. Muito próximo do local onde os moradores consertaram o bueiro aberto, olha só o que encontramos, mais buracos no asfalto. Essa placa de trânsito, olha só, foi derrubada por um motorista que não conseguiu desviar das crateras. Chega a chuva, já era. Isso aí é mal feito desde o começo, olha a grossura que é esse asfalto. Três centímetros, não tem nem fundamento, cada chuva é um transtorno deles. Quem sofre são os motoristas. Ah, somos nós, né? Daí depois vai para a oficina, gasta com isso, gasta com aquilo. Muito difícil, é mesmo vira e mexe eu estou caindo aí dentro desses buracos. É terrível. Aí é preciso, o morador, é colocar mãozinha no bolso, como se ele já não pagasse impostos. É, lembrando que o Brasil é o país do mundo com a maior carga tributária. Aí ali, ó, o GDF não resolveu. Oito meses. Oito meses para tapar um buraco. E aí eu pergunto para você que me acompanha, qual é a desculpa, qual é a desculpa que se pode dar para um cidadão que espera oito meses para ver um buraco tapado no meio da rua. Se não estão conseguindo tapar buraco na rua, quem dirá o resto? Né? É, irmão?